Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS e hoje vou falar aqui de um tema inusitado, né? Peguei os 7 pecados capitais e aí o que será que seriam esses pecados capitais dentro do nosso hobby do board game? Então será que você comete aí preguiça, gula, ira dentro do board game? Então se você ficou curioso pra saber, quer saber se você tem algum desses pecados aí, certo? Então continua assistindo aí depois da vinheta. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. Bom galera, fiz a minha listinha aqui então com 7 pecados capitais. Vou começar aqui com o primeiro que seria a soberba. Então eu acho que a soberba ali começa com aquela galera que se acha melhor que os outros jogadores na mesa. Então tá ali, acha que vai ganhar, acha que é o rei do board game, acha que manja tudo, de todos os jogos. Normalmente ali quando perde é porque foi sorte, é porque não veio, porque mais um turno, não sei o que. Nunca é o outro que jogou melhor. É sempre culpa ou do jogo, ah não, mas esse jogo é ruim, esse jogo tem muita sorte. Ah, o outro ali deu sorte. Nunca é porque o outro jogou melhor que ele. Tem gente que não consegue admitir. E pra mim isso aí é um caso de soberba. Outro é aquele que acha, o famoso somelheiro ali dos jogos, né? Aquele que acha que manja de tudo, que sabe de tudo, que quer falar que o jogo é quebrado sem nem ter julgado ele. Ah não, esse jogo aí é assim, assado. Ah, peraí, quantas vezes você jogou? Ah, nenhuma, mas só de olhar, né? Peraí, né? Peraí. Então, esse aí foi a soberba. Agora, avareza. Bom, isso daí eu já começo citando aquela galera que não empresta o jogo. My precious. Não, não empresta pra ninguém. Às vezes tem aquela galera que não gosta nem de levar os jogos na jogatina, né? Tipo assim, às vezes tem outros amigos que tem jogos também e eles nem levam o deles pra não danificar, pra não sujar, pra não sei o que, né? Não, porque vai estragar, foi caro. Peraí, gente. Jogo é pra jogar, né? O objetivo dele é esse. Então, se você tem o jogo e aí você não quer jogar ou botar na mesa ou até mesmo emprestar ali pra aquele seu amigo, né? Às vezes, por mais que seja uma pessoa cuidadosa e tal, você sempre tem aquele receio ali de estar emprestando. Talvez você tenha aí o pecado da avareza dos board games. Bom, vamos entrar aqui agora no terceiro, que é a luxúria. É a luxúria, tá? E aí, vou falar uma coisinha leve, começo, mas depois tem um pecado bem pesado desse aí, tá? Então, o primeiro pecado da luxúria aqui, eu acho que é o jogar de casalzinho, né? Você tá ali num jogo competitivo e aí você tem um casal ali dentro do jogo, aí eles ficam, ah, não ataca, né? Se junta contra alguém, mas não porque o jogo tá levando naquela direção, simplesmente que é um casalzinho ali e tal. É horrível jogar isso, né? Estraga a experiência pra todos os jogadores. Eu conheço ali alguns casais que, quando jogam junto, meu amigo, é sangue no zóia aí e se precisar de detonar o outro, não pensa duas vezes, né? Então, jogar de casalzinho é um pouquinho a luxúria. Bom, e nesse pecado aqui, vou botar uma coisa um pouco mais pesada, que é aquela galera que não respeita, principalmente as mulheres, na sua mesa de jogo, né? Principalmente em eventos, etc. Tem aí grupos que falam sobre isso. Não vou falar demais, porque, digamos assim, não é meu lugar de fala, mas isso acontece e é um absurdo. Felizmente, eu, pessoalmente, nunca presenciei, mas sei sim, já ouvi várias histórias, sei que acontece. E esse aí sim é um pecado da luxúria muito grave, tá? Então, não faça isso, não deixe isso acontecer, certo? Então, vamos lá, vamos pro próximo, né? Vamos agora pra inveja. A inveja é aquele que você vê e cobiça o jogo do coleguinha, né? Toda vez que você vê um jogo legal, você fala, eu preciso desse jogo, eu quero. Ou, principalmente, você tem, às vezes, a versão simples do jogo, chega alguém ali com uma versão kickstarter, com uma versão mais incrementada, dizer, eu quero isso. Chega alguém ali com um insert 3D, uma coisa aí, eu quero um igual. Quem nunca, né? Quem nunca, né? E aí, um pouquinho disso daí, aí é um pecado que, infelizmente, que aí é um pouco o completismo, né? Que você vê aquele monte de coisa, você vê quem tem tudo aquilo, quem tem todas as expansões, quem tem tudo. E, às vezes, quer aquilo também, né? Então, é um pouquinho aí da inveja, né? Às vezes, a gente vê na internet, vê aí o coleguinha ali que tem e tal, dá aquela invejinha, né? Então, vamos, então, para o quinto pecado capital, que é a gula, né? Esse aqui, eu acho que não tem muito erro. Gente, comer na mesa de jogo e pegar com tanta vontade que você acaba até pegando os componentes do jogo com a mão suja. Aí não pode, principalmente se o jogo não é seu, né? Vai estragar, vai acabar. E tem gente que, nossa, aqueles cheetos, aquela farelinha amarelo nas cartas. Por mais que você use sleeve, não faça isso, tá? Então, eu, por exemplo, vou lá, vamos comer, faz uma pausa no jogo, come, limpa a mão e retorna, né? Então, gente, pecado da gula aí, vamos separar ele do jogo, né? Deixa o jogo aqui, a gula aqui. Tem gente que faz, né, a mão da comida e a mão do jogo, né? Só pega o jogo com a mão, mas às vezes esquece, né? Então, gente, vamos evitar esse pecado aí, certo? Bom, então, a gente, isso faz assim que a gente entre no sexto pecado, que é a ira. A ira. A ira é aquele pecado ali que você fica irado quando o cara te ataca, quando o cara te faz um ataque direto no jogo. Você acha que é um negócio pessoal e às vezes você fica lá duas semanas sem falar com o cara. Gente, tem que separar o jogo da realidade, né? Não pode ficar bravo com o cara porque ele te atacou durante o jogo. Principalmente em jogo que tem traição, né? Aí dá aquele coisa, nossa, o cara tava falando ali, eu acreditei nele. Será que no mundo real ele não faz a mesma coisa? Será que eu posso confiar nesse indivíduo? Gente, é o mundinho do jogo. A pessoa não tá mentindo pra você, não tá te traindo no mundo real. É o jogo, ele é pra isso mesmo. Existe uma regra no jogo que permite a traição, que permite o ataque. Então, gente, sem ira nessa hora. Tem gente que fica muito nervoso, fica muito bravo quando perde, quando alguém ataca. Principalmente no jogo que é ação direta, né? Tem gente que parece que não sabe lidar com isso. Então, gente, vamos deixar a ira de lado. Até mesmo. Pode ficar com um pouquinho de raiva? Pode. Igual a gente tá assistindo um filme, e aí a gente sente raiva do vilão, sente raiva ali do cara que traiu, etc. Mas, né, é dentro do filme. Depois você não vai ficar com raiva do ator por causa daquilo, né? Tem gente que fica. Não é a mesma coisa do jogo. Tá o cara ali, tá falando, você pode ficar com raivinha, pode ter o sentimento. Eu sei que ninguém aí é o famoso sangue de barata, né? Mas, vamos restringir o impacto disso aí ao momento do jogo. Depois ali, todo mundo é camarada, todo mundo é amigo, e etc. Bom, e aí a gente entra no último, o sétimo, que seria a preguiça. Gente, isso daí, no board game, aquele cara, vou levar o jogo tal. Você chega lá, lê o manual. Hum, era tão grande, né? Então, fica com a preguiça ali de ler o manual. Gente, isso aí no nosso hobby não tem muito jeito não, gente. Tem que ler o manual, né? Então, essa preguiça aí é complicado, né? Outra... Nossa, já ouvi muita gente falar Ai, não joga o jogo tal, porque o setup dá muito trabalho. Preguiça também. Às vezes, é aquele jogo que você curte, legal, E aí, o setup dá trabalho. Você não joga, olha aí, que papelão, hein? E ainda tem aquele que, no meu caso, já foi algumas vezes É a preguiça de explicar o jogo. Tem aquele jogo que a regra é tão complicada Que, às vezes, você evita jogar ele Pra não ter que explicar a regra de novo. Às vezes, vai uns 40 minutos ali de explicação. Praticamente uma aula. Eu que dou aula, às vezes, é praticamente uma aula ali Pra explicar como jogar o jogo. Então, às vezes, dá uma preguicinha mesmo. E aí, o que você achou? Você tem aí, você faz algum desses pecados capitais? Qual que é o seu maior pecado capital? Eu confessei alguns aqui, né? Eu confessei alguns aqui, mas eu quero saber Qual que é o seu maior pecado capital aí Dentro dos board games? Se tem alguma outra coisa que você acha que é pecado capital Que eu não comentei, deixa aí nos comentários também. Certo? Então, um abração pra vocês. Até o próximo vídeo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto